Gente, adentrou um passageiro do veículo, né? E começou a conversar com o motorista O motorista, ela perguntou quanto que dá pra tirar aí, né? O motorista falou pra ela que nós, motoristas de aplicativo, consegue tirar 15 mil a 18 mil Vem cá, dá pra trabalhar bem assim de Uber? Dá pra tirar um trocado assim? Você faz alguma coisa além disso também? Olha, sou formado em administração, sou administrador, ator na área E no final de semana a gente tá por aqui, rodando, fazendo a Uber como um bico, né? Dá pra tirar bem assim com a Uber? Porque tem uma galera que tipo, ah, diz que não dá muito dinheiro, tá ligado? Ah, dá pra tirar uns 15, 18 mil, quando tá bom dá pra tirar uns 20 mil por mês aí Até que tá tranquilo, entendeu? Entendi Dá, não tá dando pra tirar ainda Com o administrador dá pra tirar quanto assim? Já tô ganhando ainda uns 8 mil lá na empresa, somando com a renda da Uber dá pra viver um pouquinho melhor Também eu trabalho com a questão empresarial, sabe? Eu rodo trabalhando aí, eu vivo viajando pelo mundo, sabe? Uma semana assim, eu trabalho com essa forma de empresário, fico divulgando algumas coisas também Certo Dá pra tirar uns 500 mil por semana Nossa, tudo isso? Tudo isso, cara Rapaz É complicado, né? Vocês acabaram de acompanhar o vídeo aí, né? Contador de história Senta que lá vem história 15 mil 18 mil Ô louco Por isso que Vários Várias pessoas aí Que entra com um motor de aplicativo Tem uns contador de história desse daí Eu falo na cara dele que ele é mentiroso Na cara dele Pode marcar em qualquer lugar aí Eu falo na cara dele que ele é mentiroso Né? Aí eu uso Uber como um comprimento de renda Como um bico aí Ô meu Pra que mentir? Pra que isso? Né? Passageiro até meio que se assustou, né? Tipo, né? Pra dirigir um carro 15 a 18 mil Aí sim, hein? Por mês? Rapaz Então eu nunca queria sair de Uber, né? Nunca mais eu quero sair de Motorista de aplicativo É complicado, meu Tem motorista que vive de ilusão Tem motorista sim E tem passageiro que acredita Tamo junto Valeu É nóis